Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. O assunto escolhido para hoje é o fortalecimento do pescoço, parte muito importante se tratando tanto da luta de trocação como da luta de chão. Se você não assistiu a nossa primeira edição, onde falamos sobre exercícios de fortalecimento do pescoço, dá uma olhada na descrição do vídeo ou dá um clique aqui no link e confere lá. Hoje é o nosso segundo modo e hoje a gente vai fazer os exercícios com a ajuda do BoxeBend. Aquele elástico que já falamos, mostramos e está disponível na nossa loja para que você possa adquirir a um preço super especial. Então vamos lá, três exercícios para você fazer e fortalecer os músculos do seu pescoço. Confere aí! Então galera, eu estou aqui hoje na casa do Felipe, o diretor do canal RTF, para mostrar para vocês um exercício que você possa fazer em casa. Por que a gente está aqui na casa do Felipe? Acontece muitas vezes de nós fazermos algum vídeo como treinar esquivas em casa ou como fortalecer o seu pescoço em casa e a galera nos comentários. Eu posso fazer esse exercício em casa? Então, eu já estou em casa, olha só, um banco, você pode fazer na sua cama ou até no chão, depende se você tiver como fixar o elástico. Lembrando aquele que você não assistiu o primeiro vídeo de fortalecer o pescoço, dá um confere no link, porque esse aqui seria um segundo passo, o segundo nível daqueles exercícios. Nós vamos fazer os três mesmos exercícios, porém, com a resistência do elástico, do BoxeBend. Então, o primeiro exercício, como é que eu vou fazer? Posicionei minha cabeça aqui, olha, eu vou laçar a ponta do banco, olha só, cheguei aqui com o elástico e vou morder ele. Vou fazer o primeiro exercício, nosso fortalecimento, que é o SING, tá? E fazer em três séries de 10 ou alternando cada exercício, 10 do primeiro, 10 do segundo, 10 do terceiro. Então, eu vou lá, eu vou morder, é importante essa questão da mordida também, eu não vou morder a ponto de cortar o meu elástico, mas vou morder o suficiente para firmá-lo. E você também vai fortalecer a sua mandíbula. Também é uma coisa muito importante você manter ela bem encerrada nos seus spines, ou durante qualquer treino. Depois que eu levantar minha cabeça, eu não colo mais lá no chão. Todos os exercícios vão ser feitos daqui em diante, tá? Então, eu só levanto a primeira vez, depois eu não toco mais o banco. Transcrição e Legendas por Quintal Ao final das 10 repetições, tentar segurar em cima por 10 segundos é bem interessante. Já muda muito, o elástico, quanto mais você sobe, mais ele aumenta a força. É bem interessante, aumenta bastante o grau de dificuldade. O outro exercício que a gente fez, que era o SING, NÃO e TALVÊS, o TALVÊS você pode fazer ele da seguinte forma. Você vai pegar tanto o NÃO quanto o TALVÊS, você vai fazer da mesma posição. Se você tiver uma anilha de peso em casa, ótimo, vai facilitar bastante. Caso você não tenha, você vai poder usar o apoio do banco. Ou da sua cama, onde quer que você esteja fazendo. No caso aqui, eu vou usar o do banco. Vou deitar de forma lateral, vou esticar o elástico. Aqui vai variar muito no nível que eu esteja o meu fortalecimento, tá? Se eu for um cara muito forte, eu já puxo o elástico aqui e vou mover ele na metade. Mas como eu sou um cara fraquinho, eu vou fazer por aqui, já na pontinha, porque eu vou fazer um pouco mais leve. E vamos para o TALVÊS, onde eu vou fazer cada vez para um lado. Perdão, para o NÃO. Peguei aqui e vou girar a minha cabeça para o lado esquerdo, onde eu vou ter o elástico como resistência. Vamos observar um detalhe que eu não vou afiar com a cabeça. inclinada, eu vou tentar deixá-la de forma mais reta possível, junto com o meu corpo. E vou fazer devagar, não adianta eu chegar aqui e fazer 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 9, 10. Calma no movimento, às vezes menos significa mais. Você vai conseguir manter maior qualidade no seu exercício. Então você vai fazer a mesma coisa tratando-se do outro lado. Vai prender a borracha do outro lado e fazer o NÃO para o outro lado. Então, agora eu talvez vou fazer na mesma posição, vou chegar um pouquinho mais próximo da borda. Vou prender aqui embaixo. Agora sim, eu vou baixar a minha cabeça junto ao banco. E vou subir o meu pescoço, a cabeça e descer devagarinho. Vou subir, descer, quase até tocar. Repetições de 10 também. Se conseguir no final, segura por 10 segundos. Submissional count It's so up to you So quick and away Red to fight Red to fight Red to fight You have to be Red to fight We always liked it Red to fight I'm prepared to win Red to fight A gente tá gravando aqui, mas eu acabei de sair do meu treino, já tô no modo vibra calo aqui, já tô com um pouco de dificuldade de fazer o exercício. Mas é um exercício simples que você vai fazer com calma. Lembrando que o fortalecimento não é do dia pra noite, é com repetição. Você vai fazer, repetir, repetir e com o passar do tempo você vai sentir a diferença. Valorize os exercícios de fortalecimento. Vamos fazer uma série de exercícios usando o BoxeBend. Está disponível no nosso site em www.boxeschool.com.br Para que você possa aproveitar o máximo o seu equipamento e fazer o máximo de treinos que você possa fazer na sua casa, na praça, final de semana, enfim, no horário que você puder e tiver disponibilidade. Beleza, galera, espero que vocês gostem dessa edição e consigam tirar o bom proveito do nosso vídeo. Então não deixem de correr lá em www.boxeschool.com.br E nos sigam em todas as redes sociais. Não deixem de clicar em gostei e inscrevam-se no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que rola no canal ITF. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho